A CIDADE NO BRASIL Começando pelo samba quente Que até o inocente Sabe o que é samba Outro fato muito importante Bom, essa exposição reúne os trabalhos que o Gershman realizou em São Paulo Nos últimos cinco anos de sua vida Na verdade foram as últimas gravuras que o Gershman fez E como disse hoje uma jornalista do Globo São os últimos quadros e os últimos beijos do Gershman Então são na verdade 26 obras Que partiram de 20 imagens que ele ofereceu a uma editora de gravura de São Paulo Chamada Papel Assinado Feito algumas coisas com ele nos anos 80 Aí ele chegou em São Paulo Logo que ele chegou ele fez contato novamente comigo E aí ele disse que queria fazer Mais até do que propriamente os beijos Ele queria fazer os carros Ele estava muito envolvido com os carros E... Eu falei, pô, vamos só os carros Vamos jogar uns beijos no meio E aí misturou os beijos, os carros Fizemos algumas imagens fora Que são as associações de tarde Praia, né? Praia Bicicletas Bicicletas E aí nós íamos retomar O álbum Em cima dos trabalhos dos anos 60 Ele, então, era uma espécie de um cronista da vida carioca Principalmente da classe média e da classe um pouco mais baixa, né? Ele, por exemplo, a Lindoneia, que é uma obra que está exposta É uma pessoa do povo Uma pessoa que desapareceu, que morreu cedo Era uma dessas moças sonhadoras, né? E românticas Que desapareceu, assim como também naquele período Desapareciam presos políticos no regime militar Que foi instaurado dois anos antes da criação dessa Lindoneia Tudo lá no morro é diferente São os últimos quadros e os últimos beijos do Gershman E aí Obrigado.